Olá, meus amigos, boa noite. Ainda com o sol bem forte aqui, é horrível falar boa noite assim, né? Muito estranho. Som ok? Que bom. Então, vamos reiniciar nossos trabalhos, dando continuidade aqui ao estudo do livro O que é o Espiritismo. E hoje nós vamos entrar no terceiro diálogo. O diálogo do sacerdote, que representa, esse diálogo representa aquelas perguntas relacionadas às objeções em nome da religião. Então Kardec aí colocou como sendo o sacerdote, porque justamente desse grupo de pessoas é que vinham essas objeções, tentando fazer, denegrir a imagem do espiritismo, como se fosse uma nova religião, e Kardec aqui nos esclarecendo ao contrário. Então, ele inicia com uma colocação do sacerdote, dizendo, permita, Senhor, que por minha vez lhe dirija algumas perguntas. E aí Kardec, então, vai explicar que não tem problema nenhum que o companheiro faça as perguntas. Serão respondidas. Desde que sejam perguntas que tenham uma utilidade. Desde que sejam perguntas que possam trazer algum conhecimento, algum lucro, alguma coisa de bom para aqueles que estão perguntando e para aquele que está respondendo, que no caso seria Kardec. Então vamos ver como é que ele vai explicar aí ao sacerdote esse dado de poder responder as perguntas. Então diz Kardec, com muito prazer, antes de as responder, entretanto, creio útil apresentar-lhe o terreno em que eu espero me colocar para lhe dar a resposta. Então Kardec, assim, muito cuidadoso com o trabalho que fazia, com o diálogo que tinha com as pessoas, muito atencioso, mas muito cuidadoso, né? Com todo respeito, com todo carinho, mas tendo o cuidado de não deixar que as pessoas denegrissem a doutrina. Então ele continua. Devo manifestar-lhe que não pretendo absolutamente convertê-lo às nossas ideias. Outro ponto importante que Kardec coloca em todos os outros diálogos, em todas as questões que ele vai dialogar com alguém, que ele vai responder alguém, ele faz questão de colocar isso. Porque é um ponto importante para nós espíritas. Nós não podemos ter como prioridade, como objetivo, converter ninguém à doutrina. Isso aí é ponto, assim, que não se pode deixar de realizar, de prestar atenção, de valorizar. Porque não é objetivo da doutrina fazer prosélitos, impor as nossas ideias. Aquela que se interessar, como é o caso aqui, que nós vimos nesse último diálogo do companheiro aqui representado pelo cético, aquele que se interessar e quiser conhecer a doutrina espírita, será muito bem recebido e muito bem esclarecido. Agora, sem imposição. E ele esclarece isso aqui e coloca isso como ponto de honra. E ele diz, se por acaso as desejar conhecer, poderá encontrá-la nos livros em que estão expostas, onde será fácil estudá-las detidamente. Depois, terá a liberdade de as repudiar ou de as aceitar. Isso, Dudu, imposição só das mãos. Então, aqui, você tem a codificação, nós temos os livros com todos os itens, com todas as ideias que a doutrina nos trouxe. Então, é só você ir lá e ler. Ninguém vai te impor, ninguém vai sair batendo de porta em porta, te empurrando o livro dos espíritos, ou o evangelho segundo o espiritismo, ou qualquer livro espírita que seja. Nós estamos abertos ao diálogo. Estamos abertos a responder qualquer pergunta, qualquer dúvida que venha, qualquer questionamento, dentro do nosso conhecimento. mas não impor nada. Isso aí, se a gente encontrar algum espírita querendo converter alguém, tenho a certeza de que não é um espírita. Pelo menos, não é assim que deveria agir. E Kardec vai explicando, né? O espiritismo tem como finalidade combater a incredulidade e suas funestas consequências, provando incontestavelmente a existência da alma e a realidade da vida futura. Então, aqui, ele começa tendo em gravata e com o evangelho debaixo do braço e batendo em porta em porta. Pois é, né, Wagner? Isso não tem a ver nada com doutrina espírita. Não é espírita quem age dessa maneira. Então, aqui Kardec está falando, né? Que a finalidade da doutrina espírita, do espiritismo, é combater a incredulidade. É combater aqueles que duvidam da existência de Deus, aqueles que duvidam da vida futura, aqueles que duvidam da continuidade da alma, da imortalidade da alma. Então, ela vem para combater esses pontos. Ou seja, mais em cima das doutrinas materialistas, que na época estavam, assim, muito fortes em função da decepção causada pelas religiões, então, existentes. As pessoas não encontravam um conforto, não encontravam um consolo, não encontravam, assim, respostas óbvias e lógicas para as suas dúvidas, então, passavam a ser descrentes, incrédulas, por falta de opção. Então, vem a doutrina, que tem esse objetivo, esclarecer aqueles que não estão satisfeitos com as suas religiões. Porque aquele que está satisfeito com a sua religião, ele vai ficar lá e não vai ter nenhuma vontade de perguntar nada. Então, é isso que Kardec está dizendo aqui. Ele diz que o espiritismo destina-se, pois, aos que não creem nada ou que duvidam. Como sabe, o número destes não é pequeno. Os que têm fé religiosa e aqueles a quem esta fé satisfaz, dele não precisam. Quem já está com a sua fé completamente lá, fortalecida, ninguém vai... A doutrina espírita não tem a preocupação com essas pessoas. Estão satisfeitos? Continuem lá. O objetivo da doutrina é esclarecer aqueles que não têm ainda uma ideia formada do que realmente são, do que estão fazendo aqui. Olá, Carmen, boa tarde, seja bem-vinda. Ao que diz? Aquele que diz, creio na autoridade da igreja, atenho-me ao que ela ensina e sinto-me satisfeito. A esses, o espiritismo responde que não cuida de impor-se a ninguém e que não veio para forçar convicções. Nós não temos esse direito. Ninguém, aliás, né? Religião nenhuma deveria fazer isso, quer dizer, impor as suas ideias. Infelizmente, nós conhecemos companheirinhos de outras crenças que fazem isso, que querem impor as suas verdades de qualquer maneira, forçando-nos, através de várias situações, a ter que aceitar as ideias por eles praticadas e por eles acreditadas. E aí, Kardec, então, diz que o espiritismo não tem esse objetivo. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensamento. Este é um atributo do homem. O espiritismo estaria em contradição com seus princípios de caridade e de tolerância, se não os respeitassem. Prescreve que toda crença, quando sincera, e não induz a ocasionar prejuízos ao próximo, mesmo errônea, é digna de respeito. Então, isso aqui também é uma coisa que tem que ficar bem clara para todos nós. Porque tem muita gente aí que também acha que só a doutrina espírita é a religião que salva. Só quem é espírita é que vai para os reinos de Deus. Só a doutrina espírita são os abençoados. E não é assim. Nós sabemos que a misericórdia divina, que o amor de Deus e o amor de Jesus, ele é para todos. Para todos. O espírita, ele é diferente no sentido de que conhece a verdade. A doutrina vem nos trazendo verdades que outros não conhecem. Mas nem por isso a gente pode condenar e achar que só nós, espíritas, somos os verdadeiros. Não. E nem por isso os outros não têm o amor de Deus. Tem, sim. É o que ele está dizendo aqui. Mesmo que, numa crença qualquer, quando ela é sincera e que não ocasiona prejuízos, mesmo com ideias errôneas, ou seja, ideias equivocadas, é digna de respeito. Então, nós temos como exemplo a maior religião, uma das mais conhecidas, pelo menos no Brasil, o catolicismo, que nós sabemos que ensina lá a ideia do céu e do inferno como espaços existentes, lugares circunscritos. E a doutrina vem nos esclarecer que não, que isso não existe. Nós tivemos, até o Papa anterior, esclarecendo a respeito disso quando ele falou. Acho que ele estava já bem, era, para mim, na minha opinião, opinião, era um homem assim, muito evoluído, em termos de ideias religiosas, e ele disse muitas coisas importantes. E uma delas foi essa, de que não existe um lugar específico para ser o inferno. que o inferno era um estado da alma. João Paulo II, isso mesmo, Dudu. Infelizmente, o nosso Papa atual veio e desmentiu as palavras de João Paulo II. Eu continuo com João Paulo II. O senhor Bento XVI, que me desculpe, mas eu acho que ele foi assim, infeliz nessa colocação, de vir desmentir uma coisa bem mais atual. É verdade, Dudu, também pensei assim, uma coisa bem mais correta, com mais lógica, do que essa ideia de um espaço. Então, mas, a pessoa acredita no céu ou no inferno, mas o que ensina a religião? Que todos devemos ser bons, que todos devemos ter ética moral, que todos devemos ser honestos, quer dizer, ensina as virtudes. Então, mesmo com essas ideias equivocadas, ela não vai ser desrespeitada, não pode ser combatida. Como diz Kardec aqui, também são dignas de respeito. E se o Espiritismo combatesse isso? Pois é, Dudu. Se o Espiritismo viesse combatendo isso, ele estaria indo de encontro ao que ele mais propaga, que é a caridade e a tolerância. Como Kardec está dizendo aqui. Se nós propagamos tanto, tolerância, se nós propagamos a benevolência, se nós propagamos a compreensão, para com os outros a indulgência, como é que a gente vai ficar criticando o ato dos outros? A gente fica assim. Eu, pelo menos, em relação agora aqui a esse fato desse Papa, eu só fiquei assim triste. Não critiquei, porque é um direito que ele tem de fazer as suas colocações. Mas eu penso, no meu conhecimento, que ele foi um pouco infeliz nessa maneira de contradizer o que o companheiro tinha explicado. Pois é, por uma questão até de esclarecimento, não é, Dudu? A gente não está julgando, a gente está assim, fazendo um comentário de uma coisa que não precisaria ter acontecido. E aí Kardec, então, diz, se uma pessoa teima em acreditar, por exemplo, que é o sol que gira e não a terra, dir-lhe-emos, creia-se-lhe agrada, de vez que isso não pode, não opõe obstáculos aos movimentos da terra. Mas note que assim, como não procuramos violentar-lhe a consciência, não deve você tentar violentar a consciência alheia. Cada vez que se transforma uma crença intimamente inofensiva em elemento de perseguição, torna-se ela nociva e deve ser combatida. Então Kardec está muito claro aqui. Se a pessoa quer acreditar que é o sol que gira e não a terra, creia-lhe no que lhe agrada. Se não agrada pensar assim, vai lá pensar. Porque isso, o fato das criaturas pensarem desta maneira, estão apenas pensando equivocadamente. Mas isso não vai interferir, pois é, ao momento de cada um. E esse fato da criatura pensar assim, de maneira contrária ao que é verdadeiro, não está violentando a natureza. isso não está modificando o ato da terra nem do sol. Então, tudo bem, deixa a pessoa pensar assim. O que ela diz aqui é que se uma crença, ela for inofensiva, que problema, não vai prejudicar a ninguém. Agora, se ela vier combater, se ela vier prejudicar a alguma situação, algumas pessoas, ou qualquer situação que seja, aí sim, ela deve ser combatida. Se essa ideia for nociva à sociedade, aí sim, ela deve ser combatida. Contrário, não. Então, é o caso, a pessoa quer acreditar no inferno, e no céu, e no purgatório, acredita. Tem aquela outra crença, que acredita que vai dormir e acordar no dia do juízo final, acredita. A gente só percebe, eu pelo menos fico com pena, porque os companheiros desencarnam enganados. E aí, quando desencarnam, tem o conhecimento do que é verdadeiro, do que é real, e ficam assim, meio que perdidos. Não desamparados. Não desamparados, porque o amor de Deus não deixa ninguém desamparado. Mas isso aí, procurando a verdade, é onde a gente vai encontrar, né, Dudu, nos trabalhos na Casa Espírita, na mesa mediúnica, nós vemos lá muitos deles chegando com essa dúvida, com esse questionamento, né, dizendo, ah, mas eu aprendi assim, e agora estou vendo que não foi assim. E aí, são esclarecidos. É simplesmente uma decepção que eles sofrem, né, mas isso não causa nenhum mal, nenhum prejuízo, não chega a ser nocivo. Quando a ideia é nociva, aí sim, a gente tem que combater, né. Boa noite, Cassie, seja bem-vinda. Tal, continua Kardec, tal é, senhor padre, a linha de conduta que tenho observado para com os ministros dos diferentes cultos que me procuram. Quando me inquirem sobre pontos da doutrina, dormes às explicações necessárias, abstendo-me, não obstante, de discutir certos dogmas do que não se deve ocupar o espiritismo, já que cada um é livre de os julgar. Nunca os procurei, porém, com o intuito de lhes destruir a fé pela coação. Então, aqui Kardec nos dando o exemplo, né, de como devemos agir, de como devemos nos comportar diante daqueles que são contrários à nossa doutrina espírita. Se a criatura vem até nós, como diz Kardec aí, se vai até ele, perguntar, inquirir sobre pontos doutrinários, nós temos que ter o maior carinho em esclarecer. E podemos até discutir, né, determinados dogmas como esse que nós acabamos de falar aí, né, do inferno, do céu e de ressurreição, podemos, a partir do momento que a criatura venha nos perguntar, em sem ferir, né, a crença de ninguém. É muito importante que a gente tenha esse cuidado, não é, porque nós também já passamos por essa fase da ignorância, da falta do conhecimento e com certeza agimos da mesma maneira, tínhamos as mesmas crenças. Boa noite, Judite, boa noite, soldados, sejam bem-vindos. Então já tivemos esse mesmo pensamento. Então hoje que a gente tem maior esclarecimento, que temos o maior entendimento de como é a realidade da nossa vida, né, do mundo em que nós vivemos, a gente tem que ter respeito pela crença do outro, pela maneira e pelo modo como o outro ainda pensa, né. E aí Kardec vem dizendo, aquele que nos vem como irmão, como irmão o recebemos. O que nos despreza, em paz o deixamos. Olha só, eu acho essa frase aqui, assim, muito bacana que a gente tem que ter como lema de nossa vida. Aquele que nos ama e que vem, que chega até nós como irmão, nós vamos receber, porque nós temos criaturas de outras religiões que se dão muito bem conosco, com nós espíritas. O fato de pertencerem às outras crenças, muitos não, não têm esse preconceito contra os espíritas, que já foi muito mais forte, já foi muito maior lá pelos inícios daqui da doutrina espírita no Brasil. Hoje não, hoje ainda existe preconceito, né. A gente sente, a gente percebe assim ainda um preconceitozinho de determinadas criaturas. A mudança de tratamento quando ficam sabendo das nossas religiões, da nossa crença. Mas não tão mais tão forte como era antigamente. Então o que a gente tem que fazer é isso, olha. Aquela que chega até nós e vem com todo respeito também, querendo conversar, querendo realmente saber como foi o diálogo do cético com Kardec aqui, né, que foi um exemplo disso, ele não veio, o cético não vinha combater, não vinha querer denegrir a doutrina, ele queria esclarecimentos, ele não queria criticar, ele queria conhecer, entender. E Kardec deu lá todas as explicações que eram possíveis dentro do tempo que ele tinha, né. Agora, aqueles que nos desprezam, a gente deixa pra lá, deixa em paz, né, deixa a criatura pensar da maneira que quer, só pensando errado, a gente só fica com tristeza, né. O Dudu diz, isso já está bem transparente, e as visitas aos centros espíritas aumentaram. Sim, muito, Dudu, com esses filmes que estão sendo passados, né, que antes não se via isso e hoje em dia já se vê mais, né, com um tema, com um assunto, né, sendo falado na mídia, mostrado muito na mídia, e de maneira também, assim, muito mais correta do que antigamente, sem a ideia da crítica, sem a ideia de querer denegrir a imagem da doutrina espírita, a gente está vendo que as pessoas estão se chegando muito, e com o objetivo mesmo de saber, não é com o objetivo de vir para criticar, não, é de entender, é de conhecer mesmo. a gente vê as criaturas que vão chegando à casa espírita, procurando, né, os cursos que ela oferece, os estudos que ela oferece, para que tenham, possam perguntar, possam se esclarecer, graças a Deus mesmo, isso é muito bom. É o que a gente sabe que vai ser o futuro de todos, não é? Tudo bem que estão lá nas suas crenças, que acreditam lá nas suas ideias, nos seus dogmas, mas aquilo vai chegando a um ponto que não satisfaz mais, como com certeza não satisfez alguns de nós que estamos aqui. Eu, pelo menos, fui uma, né, nasci, fui criada numa outra religião, mas, o que que acontecia? Chega determinado momento que aquilo que é ensinado não te satisfaz, e você quer esclarecimentos maiores, e aí sai em busca, e é o que está acontecendo, muito, né, nas casas espíritas estão chegando, graças a Deus, pessoas para se esclarecerem. E aí, então, Kardec vem dizendo, este é o conselho que não cesso de dar aos espíritas. Então, está aí, ó, aquele que nos vem como irmão, como irmão recebemos. O que nos despreza, em paz o deixamos. Coloquemos isso como nosso lema. Nunca incentivei os que a si atribuem a missão de converter o clero. Digo-lhes sempre, semeiem no campo dos incrédulos, que nele há messes abundantes a colher. É lógico, não é? Porque se você vai conversar com uma pessoa que não acredita, não tem fé em nada, não tem crença nenhuma, é mais fácil de você conversar, mesmo com toda a incredulidade dela. Mas ela não tem, não acredita em nada. Então, você já vai botar até uma sementinha, né? Pode ali vingar alguma coisa. Mas aquele que, e isso ainda não se embasou, né, Dudu? Mas aquele que já tem a sua fé estabelecida, a gente não pode ir lá querer mudar, porque é difícil, é complicado, né? E não devemos fazer isso. O Dudu coloca, na época das mesas gerantes era circo, hoje não. Hoje eles querem saber e estudar o que o espiritismo nos dá de melhor, a verdade, que é a caridade e o bem ao próximo. É porque a doutrina espírita, ela sempre teve, né, o conceito de que era seita do demônio, que era seita do diabo, né, que nós éramos do diabo. E quando as pessoas começam a ver que nós estudamos e seguimos o evangelho, né, o que nos ensinou Jesus, eles ficam admirados. Eu já tive experiência disso. Mas vocês estudam o evangelho? Estudamos o evangelho. É, porque para eles, eles confundem, né, muito com a Umbanda, com o Candomblé, que tem aqueles rituais, tem as oferendas, tem os seus orixás lá. Nós não. nosso orixá é Jesus, né, é o nosso guia, é o nosso modelo, é o que a gente segue, é Jesus. Então, muitos que não têm esse conhecimento, ficam admirados quando nós falamos das passagens, quando nós falamos dos ensinamentos de Jesus, quando a gente cita Jesus como nosso guia, como nosso modelo, e aí eles ficam assim, também muito admirados com isso. e é isso que a gente precisa fazer, entendeu? É isso que nós temos que mostrar às pessoas. E ele continua Kardec então dizendo para nós, o Espiritismo não se impõe porque, como disse, respeita a liberdade de consciência. É ponto fundamental, esse também da doutrina espírita, respeitar a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, a liberdade de escolha de cada um. Nem Deus nos impõe e nem nos tira essa liberdade, tanto que nós temos o livre-arbítrio. Nem ele interfere nas nossas escolhas, mesmo que ele esteja vendo que a gente está fazendo a escolha que não é a correta, mas ele deixa para que a gente possa aprender. e aí o aprendizado e a vitória ser nossa. Então ele diz assim muito claro que não se impõe porque respeitamos a liberdade de consciência, a liberdade de pensar, a liberdade de escolher. Compreende muito bem por outro lado que toda fé imposta é superficial e só oferece aparências da fé. Nunca é a fé sincera. é lógico. Você não vai ter uma fé sincera em algo que você nem sabe o que é. Como é que você vai crer em algo que você não consegue uma explicação? Então aquilo que é imposto, você tem que acreditar em Deus. Por que você tem que acreditar em Deus? Ah, porque tem. Pronto. E acabou. É assim. você tem que acreditar em Jesus. Por que eu tenho que acreditar em Jesus? Porque tem que acreditar e acabou. Não tem que perguntar. Você tem que aceitar a Jesus. Tá? Por que eu tenho que aceitar a Jesus? Ah, porque ele é o teu salvador. Tá? Por que ele é o meu salvador? Ah, porque é e pronto, está acabado. Fim de papo. Porque é assim. Quando a gente começa a questionar muito, eu sei porque eu já fiz isso com pastor, com padre, com pessoas assim, de dirigentes de crenças religiosas e você começa a ficar no porquê. Igual criança quando está querendo saber tudo, né? Que vem ganhar, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Chega um determinado ponto que eles dizem por que tem que ser assim? Eles não encontram mais argumentos para te esclarecer coisa que não acontece com a doutrina. A doutrina espírita. O espiritismo não tem essa ah, porque tem que ser? Não. Tem lá o esclarecimento de tudo. A única coisa que dentro da doutrina nós percebemos é que nem tudo nós estamos preparados para sabermos. Nem tudo nós ainda estamos nós já estamos pronto para termos o conhecimento. Boa noite, Vera. Seja bem-vinda. então aquilo que nós ainda não podemos saber porque não é necessário e nem temos ainda capacidade para entender sim nós não 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 nos é revelado mas não é proibido um dia nos será revelado um dia nós poderemos nós teremos explicações para tudo que está à nossa volta. basta que a gente vá evoluindo que a gente vá adquirindo meios capacidade e condições de termos esses conhecimentos todos e que eles sejam úteis então por isso que tem tudo vem na hora certa tudo vem no momento em que é necessário e que nós estamos preparados para recebermos as novidades as notícias tudo aquilo que nos é importante basta ver a doutrina tudo ao seu tempo a própria doutrina o que que Jesus disse para nós quando aqui esteve ainda tenho muita coisa para lhes ensinar mas no momento vocês não vão entender então não adianta eu falar seria jogar pérolas aos porcos né nós não estávamos na época de Jesus ainda preparados naquele momento o que a gente precisava desenvolver em nosso em nosso em nosso ser era o amor o Deus do amor e foi isso que Jesus veio trazer e aí ele disse né quando vocês estiverem aptos em condições de terem maiores conhecimentos eu vou enviar esses conhecimentos todos e trouxe a doutrina e dentro da própria doutrina Kardec que codificou ele nos diz isso né vai com Deus Wagner obrigado aí pela tua presença então ele disse né que quando nós conforme nós vamos evoluindo conforme nós vamos crescendo né tendo condições as informações vão chegando e é é isso que Kardec faz questão de explicar é isso que nós precisamos entender então a gente não deve ficar aí desesperado querendo colocar o carro na frente do burro porque não vamos andar vamos ficar presos a informações que no momento não tem utilidade para nós né então a gente vai ok Wagner ah ele já saiu mandou um PVT aqui e saiu não esperou nem a resposta então Kardec diz assim expõe seus princípios olha só a doutrina expõe seus princípios aos olhos de toda gente de modo que cada um possa formar opinião com conhecimento de causa porque que Kardec diz isso aqui é assim de que a doutrina espírita né ela impõe seus princípios aos olhos de toda gente porque na época né a própria igreja católica aos seus adeptos não era dado o direito de ler a bíblia de ler o evangelho só poderia só podia ler os evangelhos e ler a bíblia as pessoas que pertenciam lá ao alto cloro né a quem não era só os adeptos não tinham esse não tinha esse essa condição esse direito de ler a gente tem um exemplo com Eurípides Barçanufo todo mundo conhece porque a gente fala muito dele aqui ele pois é estão insistindo não adianta porque eu não vou parar meu trabalho para atender né então Kardec diz aqui os que aceitam leigos ou sacerdotes fazem-no livremente porque os julgam racionais de nenhuma maneira porém abrigamos rancor contra os que não são do nosso parecer se existe uma luta aberta entre a igreja e o espiritismo não fomos nós que a provocamos disso estamos convencidos então Kardec dizendo isso a doutrina espírita ela não tem como objetivo brigar com ninguém discutir com ninguém impor nada a ninguém e se existe alguma enhanha entre a igreja e a doutrina não foi provocada pelos espíritas não foi provocada pelo espiritismo ninguém foi procurar entrar na casa de ninguém para impor a doutrina ou para fazer algo que pudesse criar qualquer melindre qualquer confusão e aí o sacerdote então fala a Kardec é enhanha seria rusga isso é confusão enhanha é confusão né assistindo ao advento de uma nova doutrina cujos princípios a seu ver deve condenar a igreja tem certamente o direito de os discutir e os combater de prevenir os fiéis contra o que considera errôneo então a colocação aí do sacerdote não é que surgindo uma doutrina que os princípios não estão de acordo com os princípios da igreja não é porque a doutrina espiritual ela veio justamente esclarecer aquelas ideias que foram colocadas como religião mas que foram criadas pelo homem e não por Jesus quando nos deu todo o ensinamento então a gente vê lá os dogmas as ideias os conceitos né os rituais todos criados pelo homem Jesus não criou nada ele só ensinou a lei esclareceu a lei né e como deveríamos nos comportar então e eles acham no caso aqui eles achavam né que a doutrina porque vinha mostrar a verdade estava indo de encontro lógico né a igreja então por isso ela deveria ser combatida a colocação que ele faz aí então como não concorda com a igreja então tem que ser combatida se não está de acordo com os preceitos que a igreja né que era que dominava na época passa ensina então a gente tem que combater e mostrar que está errado e aí Kardec vem né como sempre dando aquele show de esclarecimento e aí ele já começa assim muito eu acho lindo em Kardec que ele é super educado super gentil mas dá muita puxada de orelha né com a maior classe ele vai lá e vai lá bem na ferida mesmo e chega lá com a cutucada e ainda arranca um pedaço e aí ele diz olha como ele começa de modo nenhum negamos um direito de reclamarmos para nós mesmos se a igreja tivesse ficado apenas nos limites da discussão seria o mais desejável leia porém a maior parte dos escritos emanados de seus membros ou publicados em nome da religião os sermões que tem sido pregados e haverá a injúria e a calúnia brotando de toda parte assim como os princípios da doutrina indigna e maliciosamente desfigurados olha só que resposta que ele dá então o que ele está dizendo aqui se viesse né uma ideia que pudesse até combater mesmo né mas se viesse se ficasse nos limites do diálogo inteligente né dos questionamentos que fosse feito como o cético fez com Kardec não primeiro se os padres da época né se o claro primeiro fossem a Kardec querer discutir saber aqueles que estavam dentro da igreja combatendo conversar com Kardec né entender o que era a doutrina para então haver uma discussão é isso que Kardec está dizendo aqui seria até uma coisa normal seria até o correto né ninguém é obrigado a aceitar uma ideia nova sem conhecê-la né porque ela está chegando que a gente vai dizer amém não mas vamos primeiro conhecer para depois como ele falou lá no início depois a gente dar o nosso parecer mas não o que eles estavam fazendo era isso que ele diz aqui caluniando e como até hoje fazem né caluniam inventam aí um monte de coisas que não estão não pertencem à doutrina espírita para mostrarem que eles são os certos e que nós é que somos os errados né e aí pois é né Kelly primeiro a gente primeiro eu sempre falo isso sempre ensino primeiro você procura saber para depois você combater ou aceitar né também tem que aceitar não primeiro mas isso em toda situação primeiro procura saber o que que aconteceu qual é o motivo da ideia porque que aquilo está acontecendo assim antes de ir lá de criticar de achar ruim de dizer que não está certo porque muitas das vezes depois nós vamos ser obrigados a modificar as nossas ideias né então o que não é vergonha nenhuma você mudar a tua ideia é mudar a tua opinião mas vá fazer isso com convicção com conhecimento de causa isso aí sem achismo né ah eu acho que é assim não você acha não você procurou saber viu como é que é né eu costumo falar muito isso para as mamães né porque a gente convive muito com mãe com mãe com seus filhos que gostam muito paz no mundo geral né não só paz né mas qualquer criatura que quando alguém comete algum engano conosco a gente já vai caindo de sete pedras em cima né a gente vai brigando mulher com marido mãe com os filhos pai com os filhos marido com a esposa né irmão com irmã você combinou uma coisa de repente você não pode fazer a criatura já pá aí você não pergunta primeiro o que que aconteceu primeiro você briga aí depois é que você vai perguntar o que aconteceu quando você fica sabendo às vezes o que aconteceu aí você fica com cara de tacho por quê? brigou sem necessidade né uma vez eu falei isso para minha irmã porque a minha irmã o meu sobrinho chegava uma noite chegou tarde mas ela marcou para ele chegar ele era garotinho ainda chegar dez horas em casa e era meia noite ele não tinha chegado aí ele quando ele chegou né foi aqui ele muito calmamente escutou tudo que ela falou 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 eu disse para ela se estressou sem necessidade né aí quando ela terminou de falar e perguntou para ele onde você estava aí ele falou estava aqui embaixo no playground conversando com fulano e fulano e fulano não estava fazendo nada demais mas por que que não perguntou antes de dar a briga de se estressar então é isso que Kardec está falando aqui vamos primeiro conhecer a ideia do outro né vamos primeiro verificar se é verdade se é bom porque de repente é uma coisa boa não tem necessidade de sair criticando né e ele continua tem-se ouvido do outro do púlpito serem os espíritas inimigos da sociedade e da ordem pública isso né sempre foi falado tem-se visto pessoas que o espiritismo atraiu a fé amatematizadas injuriadas pela igreja sob a alegação de que mais vale ser incrédulo do que crer em Deus e na existência da alma por intermédio do espiritismo gente e isso não acontecia só na época de Kardec não isso acontece até hoje né qual é a criatura que pertencendo a uma família que tem uma determinada religião ali a família toda e de repente você se vai pro lado da doutrina espírita você não é condenado eu muito minha família por parte de mãe totalmente católica tradicional por parte de pai evangélicos também tenho primos pastores então quando eu vim para a doutrina espírita nossa senhora eu fui a ovelha negra da família né o demônio tinha incorporado tinha tomado conta de mim mas eu tinha certeza dos meus princípios e das minhas convicções tudo bem é aquilo que ele Kardec disse lá atrás ó não concorda comigo eu deixo pra lá em paz eu não vou discutir quem quer conversar comigo quer saber perguntar por que que eu fui eu explico eu esclareço mas aqueles que condenam satisfazem se condenar fiquem condenando porque estão perdendo tempo e a gente não vai modificar mesmo então o que ele diz aqui para elas para essas pessoas também já se acenderam da inquisição em muitas localidades não foram elas assinaladas a animadversão de seus concidadãos a ponto de serem perseguidos injuriados nas ruas nós vimos na época das fogueiras da inquisição quantos foram queimados lá simplesmente porque tinham ideias contrárias àquela ideia imposta pela igreja aqueles que estão principalmente quem já tinha mediunidade não sabia nem o que era mas como tinha conversavam com espírito tinham visões eram chamados de bruxos eram chamados de endemoniados e muitos foram queimados um exemplo que a gente conhece que todo mundo inteiro conhece é o de Joana Dar que tem uma história muito linda que eu aconselho a todos a ler então Kardec continua já se conjuraram os fiéis a fugirem delas como de empesteados já se induziram os criados a não entrar ao seu serviço por causa do espiritismo já se aconselharam esposas a abandonar os maridos e maridos a abandonar as esposas conselhos daqueles que não eram espíritas né já fizeram os empregados perder o emprego já se tirou aos operários o pão que lhes dá o trabalho e já se negou o pão de caridade aos infelizes por esta razão eram espíritas e isso aqui aconteceu e continua acontecendo principalmente em relação a trabalho já se negou muito trabalho e ainda continua se negando em determinadas instituições se você se declarar espírita você não é aceito como funcionário e se você se declara depois e ficam sabendo há um preconceito muito grande qualquer coisa que você faça é motivo para você ser demitido infelizmente é assim que acontece e aí não foi só na época de Kardec que ele está colocando aqui naquela época foi muito maior porque estava nascendo mas em todos os tempos isso acontece até cegos foram expulsos de hospitais por se negarem a abjurar a crença e é uma grande verdade o senhor me diga é uma atitude leal a tudo opuseram calma e moderação a consciência pública já lhes fez a justiça de dizer que não foram eles os agressores e aí ele perguntou isso é correto agirem dessa maneira ou seja renegarem irmãos porque não pertencem à mesma religião porque não pertencem ao mesmo credo porque não pertencem à mesma ideia e é infelizmente nesse ponto que a gente comenta e fica com muito pesar quando a gente vê companheiros não só no meio religioso mas também você veja bem na diversão nos futebóis nos clubes de futebol as guerras que existem de torcida contra a torcida eu não eu não consigo entender isso criaturas se matando porque são de determinado time de outros times de outra de outro e não se aceitam por isso criaturas que não se aceitam porque pertencem a partidos políticos de ideias diferentes onde está o respeito pela criatura humana e isso a gente está vendo muito hoje é barbárie é isso aí é a ignorância eu vejo como a ignorância no sentido da falta do conhecimento porque não seria muito melhor a diversão não seria muito mais satisfatória se nós se todos respeitassem o direito do outro de torcer por A B C ou D mas não é aquele preconceito ah porque o fulano é flamenguista é isso 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 o outro é isso 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 matam-se isso aí Reinaldo matam-se por causa de religião partidos políticos porque você não é do meu partido então você não presta e se bobear morre direito de escolha que até Deus Deus respeita esse direito em nós e nós não nos respeitamos aqui entre nós né a pessoa quer impor né não mas você tem que ser assim você tem que agir assim o que você faz está correto não você não pode ser desse partido porque esse partido interessa é gosto da criatura escolha que ele fez o dia que ele achar que não está certo ele sai assim como na religião assim como ah o filme de zona de de zona dark muito bonito Dudu muito bem colocado aí pra nós e aí então o nosso padre né o sacerdote vem rebatendo isso que Kardec diz e ele coloca sendo sensato um homem certamente deplora tais excessos a igreja porém não pode responsabilizar-se pelos abusos cometidos por alguns de seus membros menos educados olha só o argumento que o padre coloca ora se alguns membros como ele diz menos educados fazem isso é porque tem o apoio da autoridade maior começa lá de cima né a gente fala muito isso o filho fala na rua aquilo que ele ouve dentro de casa então o que os adeptos né os membros menos educados ouviam e eles iam então agir combater né aí Kardec diz então a esse comentário do padre sim mas serão também pouco educados os príncipes da igreja olha como é que Kardec é bem né sutil bem delicado examine o senhor a pastoral do bispo de Argel e de alguns outros não foi acaso um bispo quem decretou o alto de fé de Barcelona né naquela queima dos livros todo mundo conhece esse fato a autoridade superior eclesiástica não tem poder absoluto sobre seus subordinados porque o padre lá disse que a igreja não pode se responsabilizar pelo comportamento de alguns membros menos educados mas é o que ele está dizendo aqui a autoridade eclesiástica não pode chamar atenção lá daqueles que estão fazendo as coisas erradas se pós tolera sermões indignos da cátedra evangélica se facilita a publicação de artigos injuriosos e difamatórios contra toda uma classe de cidadãos não se opõe às perseguições feitas em nome da religião e porque aprova é porque aprova tudo isso né então veja bem se eu estou lá sou diretora de uma escola sou responsável pelaquela escola pelos professores daquela escola por todos os funcionários daquela escola se de repente um professor age de maneira contrária às ideias que aquela escola lhe tem eu tenho por obrigação como diretora de chamar para conversar e falar olha meu amigo você não pode fazer isso você está agindo de maneira errada não pode ser assim então é isso que Kardec está dizendo aqui isso aí é desculpa para não assumir os atos que eles mesmos tinham e faziam que era condenar e até hoje ainda condenam aí e jogam culpa nas pessoas que são os adeptos mas se os adeptos fazem é porque as autoridades permitem né bom meus amigos o nosso tempo está ali já encerrando a gente vai parar por aqui para não quebrar muito aqui o nosso raciocínio e na próxima semana a gente dar continuidade a esse nosso trabalho